Como você provavelmente já sabe, o som não pode viajar pelo vácuo do espaço. No entanto, existe um processo para transformar dados científicos em áudio, denominado sonificação. Embora isso não tenha grandes implicações científicas, nos ajuda a ver o espaço de uma nova maneira. Agora você pode achar isso estranho, mas quero que feche os olhos e ouça com atenção. Eu direi quando você pode abrir os olhos novamente. Música Mantenha seus olhos fechados. Essa bela peça musical não é gerada aleatoriamente. Não é também uma composição, mas é a sonificação de uma imagem do centro de nossa galáxia. Uma região de 400 anos-luz do espaço, ao redor do buraco negro supermassivo, sagitário A-estrela. Agora vou te dar um contexto para o que você está ouvindo. A tradução da imagem vai da esquerda para a direita. Cada chingue que você ouve é uma estrela, cada vez diferente, dependendo do brilho da estrela e do tamanho da imagem. As estruturas de gás e poeira encontradas perto do centro de nossa galáxia preenchem a imagem, produzindo sons muito mais longos e alguns zumbidos. Agora imagine que você é cego de nascença. O que você está ouvindo agora, poderia ter sido justamente sua primeira experiência de como o espaço pode ser. Na verdade, apenas com isso, você já pode obter uma ligeira apreciação da vastidão do espaço. E como ele é totalmente ocupado por corpos celestes em apenas 400 anos-luz de largura. Agora abra seus olhos. Esta imagem é como você a imaginou? Feche os olhos novamente durante o restante desse vídeo. A imagem específica é uma imagem composta de vários comprimentos de onda de luz, obtida com vários telescópios diferentes. Telescópios são instrumentos projetados para captar diferentes comprimentos de onda de luz. E juntando todos esses comprimentos de onda, nesse caso, cria-se uma imagem completa. Assim como a combinação de diferentes instrumentos tocando suas próprias linhas em uma orquestra. Em conjunto, cria uma bela composição musical. Quando separamos as linhas da peça, ou seja, separamos os comprimentos de onda da luz, ouvimos a imagem de forma diferente. Se nos concentrarmos na visão do telescópio de raio-x Chandra, na mesma região, a imagem soa muito mais vazia. O foco principal desta linha de música é o gás superaquecido em torno do buraco negro supermassivo encontrado no centro de nossa galáxia. É a fonte mais barulhenta aqui, crescendo em intensidade progressiva à medida que passamos por ele. A música infravermelha do telescópio Spitzer não mostra apenas mais imagens. Mas o zumbido de estruturas de poeira mais frias e complexas também é muito mais aparente aqui. Música E por último, a música de Luz Velha. visível pelo telescópio espacial Hubble. O zumbido aqui vem de regiões particularmente densas de estruturas de poeira e gás, onde a formação de estrelas está ocorrendo ativamente. O zumbido aqui vem de regiões particularmente densas de estruturas de poeira e gás, todos eles, e teremos novamente nossa imagem composta e nossa peça orquestral completa. Esse processo pode ser feito com muitas imagens diferentes do espaço. Você conhece o remanescente da supernova Cassiopeia A? Bem, quer você saiba ou não, tente adivinhar sua estrutura apenas ouvindo a sonificação de sua imagem, desta vez do centro da imagem para fora. Não há sons de Jing dessa vez, pois não há estrelas nesta imagem, apenas os altos e baixos na intensidade da estrutura da nebulosa. E esse som, os pilares da criação, da esquerda para a direita. Existem estrelas ocasionais aqui, e pelos sons localizados e pela intensidade da estrutura da nebulosa, você quase pode visualizar a imagem. Então é isso. Como enxergar os sons do espaço? Ou, se você preferir, como ouvir as imagens do espaço? E talvez tenha uma ideia de como seria vivenciar o espaço se você fosse cego. Agora, a pergunta de um milhão. Você só abriu os olhos quando pedi que abrisse novamente? Sugiro agora assistir a esse vídeo mais uma vez, com os olhos abertos, para visualizar e contextualizar o que estava ouvindo. E isso pode te surpreender. E com isso, muito obrigado por assistir. Esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos habituais, mas fiquei muito interessado em reproduzir esse processo de sonificação da equipe do telescópio Chandra em Harvard. E se você gosta de vídeos relacionados à astronomia, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quando você clica no like e se inscreve, ajuda muito o canal a crescer e distribuir esse conteúdo a um grupo muito maior de pessoas. E se considerar que esse trabalho tem um valor para você, considere apoiar o Astrum Brasil com doações através da plataforma Apoia-se. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astrum Brasil, que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.